A Federação do Comércio do Estado da Bahia, Fé Comércio, em momento de grande conquista, fez o balanço da campanha vitoriosa Natal Solidário. O MetaNói esteve lá. Sempre fomos otimistas, embora o cenário nos dias atuais não sejam de tanto otimismo. Pela carga tributária, pelo juro alto, pela economia um pouco recessiva, mas nós entendemos que vamos pensar positivo, vamos trabalhar. Acredito muito no trabalho. Quando se trabalha, os frutos vêm. Eu digo sempre que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Colaboradores e organizações baianas participaram construtivamente do Natal Solidário através da Fé Comércio.